Você não deveria colocar ela no seu Minecraft e eu vou mostrar o porquê Vocês vão ver o que vai acontecer quando eu começar a levar dano aqui nesse cacto ou qualquer outro tipo de dano Só se liga, eu tô te falando Se tu quer colocar esse datapack, coloque, mas é por tua conta risco, ok? Vamos lá 5, 4, 3, 2, 1 E aí gente, tu... Sério, 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 o que que tu tá passando? O que que aconteceu pra tu aparecer na minha frente enquanto... Tu quer apanhar, velho? E aí gente, eu tô tranquilo, eu tô falando Estamos aqui no vídeo muito especial de datapack Datapack, isso mesmo, Marilene Isso mesmo, galera Hoje eu estou aqui num vídeo de datapack Tenho certeza que vocês vão gostar pra chuchu, galera Porque é um vídeo de datapack, né, galera Pô, o que que vocês... Tu tava querendo mais? Poxa vida, cara Mas se você quer mais, né, galera Tem o meu segundo canal, que é o Estuque Jogando Que tá aí na descrição do vídeo E talvez eu comece a trazer vlog nele O que que vocês acham de eu trazer um vlale? No meu segundo canal... De novo, cara De novo, velho No meu segundo canal, o que que vocês acham, galera? E eu tô pensando em trazer uns vlogs lá pro segundo canal Então se inscreve lá no meu segundo canal Terceiro link na descrição do vídeo E caso você queira ver minha fuça todos os dias Tem o meu Instagram Estuques77 Estuquesunderline77, né, grandão? E também, galera, tem que se inscrever aqui nesse canal, né, galera? Pra gente chegar a um milhão e meio de inscritos aí Eu vou ficar muito feliz Tô louco pra chegar a dois milhões também É, vamos sinistros Se inscreve aí no canal, você que não é inscrito Se você já é inscrito, ativa o sininho do Estuquesitos E também, se você quer realmente ver meu vlog lá no meu segundo canal Vai lá, se inscreve Clica aí no terceiro link da descrição do vídeo Abre uma nova página Ou se tu clicar no celular Não vai sair desse vídeo O vídeo vai minimizar e tu vai continuar vendo E vai lá, se inscreve Ativa o sininho pra receber, cara Pra tu ser o primeiro cara a ver meu vlog, tá, galera? Vai estar inscrito assim, ó Flávio Tá? Só pra tu saber Beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre Datapack E lembrando, eu sempre falo o que é uma Datapack Tem gente que se incomoda quando eu explico o que é uma Datapack Mas, galera, vocês têm que ter ideia Que vocês que já são inscritos no meu canal Já conhecem Datapack e tudo mais Mas eu gravo vídeo também pras pessoas que não me conhecem São pessoas que vão conhecer Datapack Então, por isso que eu explico o que é uma Datapack Se tu quer dizer, o que é uma Datapack? Eu vou explicar pra você, meu querido Que perguntou isso mesmo Ou se você não perguntou O problema é seu também Mentira Para, para Enfim Datapack, galera Nada mais é do que um mod Todo mundo sabe o que é um mod Se tu não sabe o que é um mod Eu acho que tu deveria sair desse vídeo Mentira, não sai desse vídeo Se tu não sabe o que é um mod O mod é uma modificação no jogo Ele traz alguns itens novos Alguns mobs novos e tudo mais A Datapack é parecida com isso daí Só que Ela modifica apenas o seu mundo Que você instala a Datapack Não no seu Minecraft inteiro Um mod, galera Vai modificar o seu jogo inteiro Se tu criar outro mapa Ele vai ter esse mod A Datapack não Cala a boca Cala a boca A Datapack não, galera A Datapack Ela vai modificar apenas O seu modo Dentro do Minecraft Estão preparados? Estamos, capitão Eu não vi direito Estamos, capitão E galera Comente aí nos comentários Eu quero saber Não Todo mundo sabe que aqui Eu gosto de comentários E eu dou coraçãozinho Em todos os comentários, galera Então Eu peço pra vocês O seguinte Se vocês querem vlog Lá no segundo canal Comenta assim Eu quero Vlog Assim desse jeito Tem que ser desse jeito Se não for desse jeito Eu não vou dar coraçãozinho não Tá, galera Eu quero vlog aqui Eu quero saber Quem é que vai querer vlog Aí no canal, tá? Mas enfim Vamos lá para as Datapack, galera Hoje eu vou adicionar Todas as Datapack Uma bem inútil Ai, meu Uma Tá bom, vai Uma bem inútil Ela é inútil pra chuchu, mano Mas ela é tão inútil Que eu fico, tipo Por que eu tô trazendo ela? Tá? Enfim Vamos lá, galera Explicando o que é uma Datapack Vamos Explicando não, né? Vamos mostrar como é que se instala uma Datapack Vocês vão ter que sair do seu mundo Que você quer instalar a Datapack Deixa eu apagar esse mundo aqui E vocês vão clicar em edit no seu mundo Né? Você tem que selecionar ele Edit Apenas o de fora E aí vai aparecer essa pastinha aqui Gostosinha Bonitinha E depois, galera Vocês vão vir aqui na pasta Datapack Vocês vão arrastar esses três arquivos Que vai estar aí na descrição do vídeo Caso não esteja Me peça lá no Instagram Que aí eu mando pra você Você pode vir aqui Renomear o seu mundo pra Ah, não Hoje eu vou renomear pra Chuchu Chuchu, meu Loli E vou dar um save E quando vocês entrarem, galera A Datapack já vai ter sido instalada no seu Jojo Você duvida? Sacana do ouvido Enfim Dá um barra reload Se não funcionar o barra reload Você vem aqui Ah, pode sonar? Alô, cheats Starts, Lamorley E aí sim vocês dão barra reload Alô E aí tá pronto Lossorvetito do estuquezinhos Tá, galera? Aí tá pronto Tá pronto Tá pronto Tá tudo A coisa mais linda Do mundo, galerinha E agora o que você vai fazer Estuquezinhos? Galera É simples Agora eu vou mostrar As Datapack pra vocês A primeira Datapack Que é meio inútil, tá, galera? Mas eu quis trazer Porque adiciona um pouco de realismo Dentro do Minecraft Vamos, por exemplo Deixa eu dar um barra espampante aqui Barra locate É... É... Como é que é o nome Daquelas paradas lá? Monumento Acho que é monumento, né? Vamos lá para o monumento, galera Nossa, olha o TP Que ele vai me levar pra... Um milhão de blocos pra... Nossa Um milhão de blocos pra frente Meu Deus Ah, não é esse monumento É ruínas Estuquezinhos O nome, meu brother Ocean Ocean ruínas Aqui, galerinha Pronto Ocean ruínas Dá um TPzinho Vamos pra lá Ah, tá aqui pertinho E agora, galera Ó Aqui dentro Tem... Nossa, que legal isso aqui Que legal Aqui dentro, galera Normalmente tem baú, tá? Normalmente tem uns baús aqui perto Deixa eu ver se eu acho Algum baúzinho Barrefecto Estuquezinhos Night Vision 99255 Traloo Pronto, tem um baúzinho aqui, galera Todo mundo sabe que quando a gente abre alguma coisa Dentro do mar ou dentro da água Sai bolhas, né? Se esse lugar tiver ar dentro Então Pra deixar um pouco o Minecraft mais realista Adicionar essa datapack Onde que sai bolhas Da... Do baú Ah, meu brother É isso Essa é a datapack que eu trouxe É a primeira Olha isso daqui Ah, eu achei legal, tá? Ah, gente Para, velho Legal, velho Ah, deixa um pouquinho mais realista Vai Ó Sai bolha, mano Então É isso Essa é... Essa é... Eu prometo que as outras datapack É um pouquinho melhor, tá, galera? Mas é que eu achei legal Trazer pra vocês Porque eu achei engraçado, velho Ria aí, por favor, mano Ah, você não vai rir? Então eu vou rir aqui, sozinho Cacacá E aí, meu? Beleza, galera Essa daqui é a primeira datapack Inútil pra chuchu Eu sei, galera Mas eu quis trazer mesmo assim Bom, agora, galera Vocês se lembram lá da... Barra aqui, ó Vocês se lembram da nossa... Querida e linda... Cadê? Achei A querida e linda vila, galera Aqui dentro do Minecraft Vocês se lembram bem dessa vila, né? Vocês estão vendo essa vila bonita? Então Todo mundo sabe que depois da versão 1.14 As vilas mudaram dentro do Minecraft, né? Deixaram elas bem mais bonitas Mas com essa datapack, galera Eles conseguiram deixar as vilas mais bonitas ainda Então eles criaram umas vilas mais lindas ainda, galera Então vamos fazer o seguinte Vamos dar TP lá novamente pra este local E aí eu vou dar um barra locate Villager Pra tentar encontrar uma vila Em um bioma de plants, tá? E aí a gente vai tentar ir até ela Vamos ver Vamos ver Tem que ser de plants Não, não é de plants, galerinha Vamos dar um TP Pra... 9,9 9,9 9,9 Pronto E agora eu vou dar um barra locate novamente Pra tentar achar uma vila melhor Espero que seja uma vila De plants, né? Ah, não vai ter novo mesmo Pelo amor de Deus, mano Assim Menos 9,9,9 9,9,9,9,9,9 Pronto Agora eu acho que eu vou... Não, se eu não achar uma vila Boa agora de plants Eu vou ficar muito triste É porque a gente tem que criar... Tem que achar um bioma de plants Ah, meu Deus do céu, Berg Olha Sinceramente, meu Sinceramente Vamos colocar 500 50 500 aqui Vamos lá Se eu não achar Uma barra locate vila agora Eu vou ficar a pessoa mais triste desse mundo, galera Ah, não Eu acho que eu não vou achar de novo Eu acho que eu vou ter que pausar o vídeo Pra tentar encontrar ela, galera Ah, eu vou ter que pausar o vídeo Pra encontrar, velho Peraí, galera Já volto Pronto, galera Acho que agora foi Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Mudou, mudou Galerinha de peão Não, não mudou, não Não mudou Ah, não Mudou sim Aqui, galera Tá aqui As novas vilas Dentro do Minecraft Olha como ficou Muito mais... Cara Os caras conseguiram fazer A vila do Minecraft Ficar melhor Do que os caras Atualizaram Jojo, velho Dá pra acreditar? Olha isso As novas casas Como ficaram bem mais bonitas, cara Olha isso aqui Mano, como é que os caras conseguem fazer as casas ficarem mais bonitas ainda? Olha isso aqui E agora tem baú em todas essas casas, praticamente Só precisa de uma... De uma tochinha aqui, né, velho? Só tava precisando de uma tochinha Enfim Ó, tem carvão aqui Que da hora, velho Bom, vamos entrar aqui nessa... Olha isso aqui Que bonito, galera Tá vendo? Ah, eles conseguiram fazer... Ah, empty map, velho Olha, tá vendo? Tô te falando, meu neném Olha como ficou muito mais bonito A vila dentro do Minecraft Nessa nova versão dessa data pack Olha essa casa aqui Olha isso aqui Mano, olha onde que veio parar essa casa, velho Caraca, que linda Deixa eu... Por que bugou aqui, velho? O que aconteceu? Não sei Não sei por que bugou ali Acho que deve ser o lugar onde que ela tá Enfim Essa daqui é uma casinha bonitinha Pá Temos essa casa grandona aqui também Ó, vamos entrar aqui pra ver Cara, ó Essa daqui é a blacksmith Vamos ver os baús que tem aqui dentro Ó, tem carvão Ah, não tem baú Não tem baú Ah, tem baú aqui em cima Ah, tem uns itens legais E pra que serve essa porta aqui? Pra nada, velho Bom, enfim Eles criaram essa daqui Agora temos novas casinhas pras vilas, né? O que eu achei que ficou incrível, tá, mano? Eu acho que ficou muito bonito Acho que deveria ter isso dentro do Minecraft Se eles atualizarem de novo as vilas, cara Porque os caras conseguiram fazer a vila ficar mais bonita ainda Do que já estava Mas agora Eu vou mostrar uma das coisas mais sinistras Que vocês vão ver hoje dentro do Minecraft Essa daqui é uma datapack, galera Em que Você não deveria colocar ela no seu Minecraft E eu vou mostrar o porquê Vocês vão ver o que vai acontecer Quando eu começar a levar dano Aqui nesse cacto Ou qualquer outro tipo de dano Só se liga Eu tô te falando Se tu quer colocar esse datapack Coloque Mas é por tua conta risco, ok? Vamos lá 5, 4, 3, 6, 1 Opa, peraí Tem que ficar em Em F5 Ó, galera Todo mundo sabe que quando a gente leva dano A gente só leva aquele Aquele dano, né? Mas só se liga Agora o que vai acontecer A gente começa a sangrar Dentro do Minecraft Não é só a gente, não A galinha A vaca Todos os mobs Eles sangram Agora no Minecraft Olha o que Nossa, com certeza o YouTube Vai tirar minha monetização Desse vídeo, hein, velho Só por causa de uns Quadradinho vermelho, velho Porque o Minecraft é assim Porque o YouTube é assim, né? Baguei no modo criativo E galera Não é só Com 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 esses bichinhos, não São com todos, ó Por exemplo Nossa, o que aconteceu com o arco? Ah, tá Pronto Olha isso Com o Creeper também Sai-san Mano, é muito bom É muito bom É uma datapack legalzinha Só que é tipo Eu acho que a maioria de vocês Não iriam gostar De usar ela, né? E também quando a gente Leva dano Olha só Só se liga Baguei no modo Survival E A gente leva dano E olha só o que acontece Quando a gente Morre A gente Sai muito sangue Mas sai muito sangue Muito obrigado Não se esqueça Fale o vídeo Deixe o like Comentário favorito Tchau 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 Tchau